Saí antes do dia amanhecer Deixei a Donirã me consolar Senti tanta tristeza me envolver sem reagir Lutei para esquecer aquele mal e perdoar Talvez quando a verdade aparecer A dor faça você me procurar Orei a luz maior de um bem-querer Quando se apaga é pra valer E não acende nunca mais Saí antes do dia amanhecer Deixei a Donirã me consolar Senti tanta tristeza me envolver sem reagir Lutei para esquecer aquele mal e perdoar Talvez quando a verdade aparecer A dor faça você me procurar Porém, a luz maior de um bem-querer Quando se apaga é pra valer E não acende nunca mais Meu samba falinha deu sim Mas também pode ocultar Um sonho que se perdeu E sempre se pode sonhar Guarda uma estrela que um dia pousou Em minha vida e já não brilha mais Em minhas mãos vazias Talvez quando a verdade aparecer A dor faça você me procurar Porém, a luz maior de um bem-querer Quando se apaga é pra valer E não acende nunca mais Meu samba falinha deu sim Mas também pode ocultar Um sonho que se perdeu E sempre se pode sonhar Guarda uma estrela que um dia pousou Em minha vida e já não brilha mais Em minhas mãos vazias Saí antes do dia amanhecer Em minha vida e já não brilha mais Em minha vida e já não brilha mais Em minha vida e já não brilha mais